Rádio de Saia! Começando mais um vídeo! Pedro Certeza! Casimiro! Hoje é um vídeo especial! Tu tá emocionado, tu tá emocionado! Hoje o vídeo é uma porra! As maiores piroquices do Crack Neto! Cara, eu sou muito fã do Crack Neto! Vai ser um vídeo zaço! Puta que pariu! Neto, ele vai ver esse vídeo! Vai, vai! Eu sou teu fã! Ele é pica! Deixa o like, se inscreve! Compartilha, meu amigo! Segue a gente nas redes sociais! Patrulha aqui embaixo! Segue o Neto também! Segue o Neto! E Neto, segue a gente! Crack também! Que tal! Pô! Vai dar! Não vai dar! Tenho certeza só um detalhe importante que é o seguinte, cara! É outro detalhe! Talvez o detalhe mais... Não é outro detalhe! Se é um grande, não é outro detalhe! É um fato! É um negócio grave! Tá muito aqui, ó! O canal de Sola Corre Perigo! Muito! Na verdade é o seguinte! É... Os vídeos do Sola tem um mote! Sim! Tem um negócio! Que é de zoar os caras! Os caras! Quem são os caras? Os caras! O sistema! E aí como é que a gente faz pra zoar? A gente pega o vídeo... Dos caras! Do logo dos caras! Mostra! E zoa os caras! Isso! E aí... E quem fica puto? Os caras! E o que ele pega o nosso vídeo? Cancela o vídeo! Porque... Ó... Foda! Meus dedinhos! A dona Fox Sports? Tá! Porque não pode mostrar conteúdo campeã mundial de boliche! Já foi cerca de 15 strikes! E agora a gente tá com medo que a dona Band! É! Dê strike na gente! Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse vídeo do Instagram do Crack Neto! Então você, irmão... Só o Neto pode dar... Por que não? O Marcos Zuckerberg, né? Porque... Ah! Agora o Instagram não pode também! Vai tomar no cu! Será que eles podem? É porque a gente não tá se garantindo em nada! Te deu uma ideia? Também não precisava! Balzo, que é bem que tá de olho, sabe? Vamos! Vamos lá! Perfeito! A primeira... O Neto, ele tem jogadores que ele não curte! Sim! Que ele não gosta! O Lucas Lima é um deles! Esse é o abaixo desse! O que ele odeia! Ah, tá! Entendi! Ele odeia o Lucas Lima! E pra você que não sabe quem é Neto, você tá errado? Ele é muito corentiano! O Neto é muito core... É, porra! Caralho! Não sei! Tem que saber! Tem que saber! Tem que saber! Cara, o Lucas Lima, ele recebe um milhão por mês! O Neto gosta de frisar muito isso no programa! É! E ele não fez gol... Durante um ano! Mais até! Doze milhões são entregues na mão do rapaz! Toma, Lucas! Esse rapaz não converte esses doze milhões em bola na rede! Que é o que ele paga! O que vai fazer? É! E o Neto não perdoou! O Neto... Não sei se as pessoas vão achar que vai passar essa data... Ele fez um parabéns para esse dia! E deu um bico na bola! Dá uma olhada! Cara... De quem que é o parabéns rápido? Não sei! De você sabe? Não, eu não sei! Do Lucas Lima! Há um ano! Um ano hoje em fazer gol! Um ano, parabéns! Parabéns pra você! Data querida! Muito bom todo mundo! Felicidade! Muitos anos de vida! Lucas Lima! Tudo! Mudou! Então como é que é? É! 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 Não pode! É picles! É picles! É pica-pica-piques! É honra! É! É! É no Palmeiras! É no torcedor do Palmeiras! Um milhão por mês! Doze milhões! Não fez um gol! E eu fiz agora! Gol! Com certeza! O Palmeiras é... Mais uma vez o Palmeiras e o Neto! Sempre, sempre, sempre! E pegou o Grêmio nas quartas da Libertadores! O Libertadores porque o Palmeiras, porra, tava lá! Dinheiro, tava com o time e acabou caindo pro Grêmio! Cara, esse momento é sacanagem! Por quê? Ele preparou um chapéu de pelúcia da Peppa Pig! Irmão, tu pode odiar o Neto, mas tu tem que valorizar que o cara, porra, ele se dedica ao trabalho! É! Além disso, o ódio dele é com foco! É com profissionalismo! Ele pegou pipoca e jogou pipoca pro ar, jogou no chão! Isso é incrível! Ele tá dedicado! Isso é incrível! E aí ele conversa! Com a Peppa! Eu falei, Pepinha! Eu falei! Olha, olha, olha! Ele... Eu falei! Eu falei que a bola ia bater na trave! Eu falei que quem vai pecar no pagadi! Eu falei você, Pepinha! Eu... Não vou ler, Maria Eugênia! Eu vou fazer o programa de pepinha! Ah, esse... O Filipão! Chuta o Filipão! Opa! Bobão! Eu sou o Bobão, Felipe Nelo! Tudo bem? E deixa pipoca tudo aí! Agora o bastião do entretenimento brasileiro! Meu Deus doido, cara! Você tem... Neto! Crack Neto! Sérgio Malandro! É! No programa esportivo! Bum! Não tem, né? Não tem o que falar! É só assistido! Não tem! Ah, explica! Seis linhas! Sem linhas! Não tem! Glu, 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 glu! Coração, Neto! Eu vi esse aqui agora, meu irmão! É que eu tava perto dele! Ele bufa, brother! Aê! Presidente da CBF! Isso tá bufando, brother! Fica calmo, irmão! Então tá! Deixa eu te dar uma beça aqui! Repita comigo! Rá! Rá! Iaia! 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 Casimiro, às vezes o ser humano se perde na própria loucura! Ser louco tá tudo bem! O Neto é louco! Mas você tem que ser o louco aqui, ó! Ele não é o louco você! Às vezes a desvirtuou um pouco! Ele é piroca na cabeça! É tantãzinho! Totó! Ele é totó! Ele é totózinho! E aí, foi só a palavra real madrissa falada no programa, que ele fala assim, guardando as revistas e proporções, e o Neto vem e fala, até porque o Corinthians é muito maior que o Real Madrid! Ele mudou tudo a perder ali! Estava na mão dele! E aí, olha só! Tá o Neto aqui apresentando, tá? Três comentaristas! Caem na gargalhada! Meu irmão, o semblante Neto... Ele parecia uma criança birra! Ele fica puto pra caralho! Fala assim... Arrindo de quê? Vocês estão rindo de quê? E ele usa um argumento que não pode usar! Vocês estão rindo de quê? Porque loucura! A gente tem dois mundiais! Alguém fala, e o Real Madrid ali? E torcida? Porque ele já esqueceu que ele... Ele já esqueceu o primeiro argumento! Foda-se! E o Veloso, nesse... Vai rolar o vídeo aí! Ele só continua com o Neto! Vai ficar aqui, ó! Conta os portugueses agora, Neto! Vai que merda! Eu não tô entendendo! Vai caralho! Eles estão tirando sarro do Corinthians! Mas tudo bem! É tipo assim... Minha vontade é acabar o programa agora! Mas tudo bem! Vambora! Roda! Tá acontecendo agora com o Real Madrid! Guardadas as devidas proporções... Até porque o Corinthians é muito maior que o Real Madrid! Me diz que é um time... Se você querer comparar o Real Madrid com o Corinthians, você tá de brincadeira! É... É... Por quê? Tá virando piadista! Por quê? Quantos títulos no Mundial tem o Corinthians? Que piadista? Não, e quantos tem o Real? E quantos títulos no Mundial o seu time tem? Peraí! Você tá comprando o Real Madrid e o Corinthians! Não é! Quantos títulos no Mundial tem o Real? Quantos torcedores eles têm? Quem tem mais torcida? Torcida deve ter o Corinthians! Quem que leva 50 mil todo o jogo? O Corinthians tem mais! O Corinthians tem mais! O Corinthians é muito maior que o Real Madrid, rapaz! Tá de brincadeira! Não! Em termos de torcida, o Corinthians é um peso! Por quê? Vocês estão dando risada por quê? Foi bom! Foi bom o quê? Essa é a sua sacada! Não tem mais nenhuma viada! Do ceguinho, do... Do português! Tem mais aquela outra que você contou pra nós! Ah, vamos lá! Só pegar o dinheiro do sarro do Corinthians, vai tudo bem! Com certeza! Estamos aqui diante do santo graal! O divisor de águas! Da piroquice do Neto! Da loucura! Onde o craque Neto virou São craque Neto! Cara, ele era só um louco! Um louco craque! Jogou bola! É! Não! Ele era um apresentador maluco! Suado! A partir desse dia, meu irmão, ele virou um meme ambulante! Ele virou um poço de entretenimento pro Brasil! E aí as pessoas param pra ver a piroquice do Neto! Palmeiras, situação do campeonato! O Corinthians tinha aberto uma diferença! 528 pontos! E aí... O Palmeiras foi galgando! E aí o Palmeiras começou a tropeçar! O Corinthians começou a tropeçar! E o Palmeiras chegando! Isso aí foi quando o Palmeiras dependia só dele! Mas dependia só dele é ganhar 15 seguidas! Mas dependia só dele! E ganhar do Corinthians também! É! E aí que bateu a paranoia no craque Neto! Assim, vai dar mesmo! Porque assim, quando tu tá no topo, irmão, os caras tão só aqui embaixo, ó! E o Corinthians não tinha que fazer! O Corinthians tinha que fazer o dele! Exatamente! E aí... Os caras tavam só de franco atirador! E o Neto ouvindo! E o Neto ouvindo! E aí ele explode! Explodiu! Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho! Eu que sou eu que sou culpado! E aí começa o festival! Esse é absurdo! Não vai dar! Esse é absurdo! Eu não jogo mais! Eu não jogo mais! É a minha minha preferida! Eu não jogo mais! Pão! Sai do bem! Vai chegar o porteiro! Como é que foi ontem? Como é que foi? Só foi! A sua mãe! Não! E aí assim, sabe o que eu mais gosto disso aqui? É o louco programa! É ao vivo! Quando ele acaba um desabafo de 3 minutos gritando! Ele fala aqui ó! Que que você acha? E ele vai embora! Veloso vem atrás! Ele invade o cromo e o corpo dele acaba aqui! Ele vai embora! Ele sai! Sabe um detalhe importante que a galera vai ver nesse vídeo? Vai rodar em 10 segundos! É bom pra caralho! Quando o Neto fala! Vocês tem que jogar! Não sei o que! A câmera filma o Veloso e ele tá rindo! A cabeça do Veloso trabalhando assim ó! O Palmeiras ia ser campeão! O Veloso ele acreditava piamente que o Palmeiras ia ser campeão! E o Neto acreditava firmemente que o Corinthians não ia ser! Tá bom! Porra! A gente sabe isso! Tá bom da história! Seu Serruela! Seu Zoneiudo! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí sim! Sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio esse cabelo de boneca vai me encher o saco! Meu Deus! Vem com isso! Aí sou eu que vou aguentar! Aí lá no meu condomínio os cara aí chupa Neto! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui o porteiro! E aí? Como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu tenho certeza! O assunto! Futebol! Futebol! O programa do Neto é futebol! Futebol! Tava falando do atacante Pablo! Futebol! Que tem o nome de um grande artista! Uma grande artista! Pablo Vittar! E aí começou a tocar música com o Pablo Vittar! E aí o Neto rebolou o popozão dele! Sabe o que eu gosto? O Neto ele simplesmente não tá nem aí! Pra nada! Ele não liga irmão! Ele vai fazer o que ele fala! Ele virou e falou assim... Eu vou dançar a palma do Vittar agora! E posso fazer uma observação aqui? Hã? A tremidinha de mula dele é excelente! Ele no baile funk quebraria... E ele vira pros comentaristas! Eu gosto muito do Neto que ele fala um cacete de merda! Ele tá na sala de estar dele! Ele não tá nem aí! E eu amo! E ele vira e fala assim... Não é assim? Ele busca aprovação o tempo todo dos comentaristas! Não é assim? Vocês que cansam de ver o Pablo Vittar dançou! Não é assim? Dá uma olhada! Não é o Pablo Dão! Não é assim? Não é o Pablo Dão! Casimiro! Oi! Nós podemos ver aqui uma certa implicância do porteiro da Band com o Neto! Já é a segunda vez que você... Esse rapaz deve infernizar o Neto! Porra! E o Neto odeia ele! Odeia! Só que eu tenho a impressão... Ele não consegue falar isso, verbalizar! Guarda isso no coração! Eu tenho a impressão que o porteiro acha que o Neto gosta dele! Mas o Neto odeia! Odeia! O porteiro da Band, se você estiver ouvindo... A gente odeia! A gente odeia muito! Ele fala... Você sente o ódio! Ele fala assim... O porteiro fala assim... Eu não sabia do seu Neto! E o Neto diz... Eu não aguento olhar pra cara deste arrombado! Ele chega... O porteiro da Band chega numa roda de amigos no Natal... Vai ter o Neto! Pute boa pra caralho! Sacaneiam ele! Ele nem liga! E o Neto diz... Filho da puta! Vou te matar! Neto! Como eu preciso ter mais Odeia no mundo? PORTEIRO! Adenilson! Desgraçado! Ele... Porra! Olha só! Você tem um programa... Ao vivo! Sobre futebol! E você dedica parte desse programa pra ofender o porteiro? É porque ele odeia muito! Nossa, moleque! Porra, meu irmão! Ele odeia o cara! E sabe o que é melhor? Ele vira pro Marcelinho e fala assim... Eu e Marcelinho... A gente tem mais título que o Palmeiras! Dá bola aqui, Marcelinho! E ele começa a fazer uma embaixadinha! E ele começa a fazer uma embaixadinha! E o Marcelinho não quer se complicar com o Marcelinho! É o Neto! É o Neto! É o Neto! E o que eu gosto também... Como a gente tá... Bom, a gente tá no Instagram assim... Do Neto! Não sei se vai aparecer, mas o primeiro comentário desse vídeo do Neto é... Cara, todo mundo te odeia! Eu não odeio! Eu também não! Eu amo o Neto! Neto, vida longa a ele! Vamos ver se... Você não gostou na minha casa! Ô, porteiro da Band! Você não me deixa o saco agora, seu oreiudo! Ô, cês palmeirense que fica tudo mucosado! Se ganha o jogo, tava tudo com a camisa aqui na Band! Tava ou não tava? Todos eles estariam com a camisa do Palmeiras! Quem torce pra ti, me vem com a camisa, irmão! Aí não tem ninguém! Não tem um torcedor aqui na Band que tá com a camisa do Palmeiras! Tudo Zé Ruela! Cambada de pipoqueira! Aqui tá certo onde eu tenho que ficar? É o seguinte... O Corinthians é o Corinthians! Se juntar eu e o Marcelinho... Nós temos mais tinto que o Palmeiras! Só com o Corinthians! Isso que é time, rapaz! Perdendo tudo! Você tá botando o Corinthians? Nem jogou ontem! Não jogou, mas foi melhor que vocês! Nem jogou ontem! Foi melhor! A vergonha foi passada! Ô, Cascão! Não! Só com o Corinthians de novo! Meu querido, tenho certeza... Aí você entrou no campo do velho louco! Aí você entrou no campo do coroa... Vocês juntou um negócio... Empolgado! Duas coisas que eu gosto! O que? Comida e Crack Neto! Aham! Essa comida específica, eu que sou filho de português, é muito boa! Que... O nome é punheta! Sim! Porra! Gente, punheta! Gente, o jovem brasileiro tá cansado de saber o que que é isso! E vocês tão assim, gente? Porra! Punheta, caralho! Você olhou a sua aba do lado? É um... A aba do lado! Nesse vídeo agora? É... Não é do lado! É o... É o anônimo! É um bacalhau desfiado! Sim! E aí... Tem um programa de culinária antes do Neto! Cara, isso aí tá... A cabeça... Piroca do Neto! Funcionou nesse vídeo aqui! Eu vou pegar esse prato... E eu vou falar... Pra poder falar a palavra punheta! É isso, cara! É o... Porra! Como é que eu posso falar? Exatamente isso! Como é que eu posso me permitir falar a palavra punheta? É meio-dias! Porra! Comprado! Um moleque da quinta série lendo um livro de biologia! Vagina! Tá escrito aqui, professor! Abra página 76! Abra página 76! Que que é você, porra! É o Neto! Exato! E ele vira pro Pretzel e fala assim... Tu quer uma punheta, não quer Pretzel? E o Pretzel fala... Eu quero! Moleque, ele devia estar há um ano... Na porra da mulher que aprendendo o bagulho de privado! Ele fala assim... Que que tem hoje? Feijoada! Merda! Não é hoje! O que que tem hoje? Mousse de chocolate! F***! O que que tem hoje? Punheta! Come o caralho! Pretzel! Cara, e ele tá com a camisa aqui ó... Ele tá com a camisa e fala assim ó... Você quer uma punheta? Não quer, Pretzel? Quero! Deliciosa ele! Essa aqui é a minha camisa! Ele começa a rir! Porque ele sabe que tá falando a palavra punheta 20 vezes ao vivo, meio-dia! Ele ama muito! Fala! Isso aqui é uma comida portuguesa que a Dona Rosa tá aqui, né? No melhor da tarde. Chama punheta! Tá? Vai, chama punheta mesmo! É isso aí mesmo! E daqui a pouco a Flora vai entrar aqui com a gente, né? Pra dar a punheta pro Pretzel, pro Fernandinho e também pro Veloso! Essa camisa aqui foi a camisa que eu joguei! Tá aqui ó... É verdade! Chama punheta, pô! Ué, qual é o problema? Chama... E o Pretzel quer? Não quer uma punheta, Pretzel? Sim! Muito boa, por exemplo! Eu não acho que essa aqui é a camisa número 16! Vocês são bons, gente! Pedro Certezas! Fala comigo! As pessoas paixam o Crack Neto de burro! De imbecil! Mas se tem uma coisa que o Crack Neto não é... É burro! Porque ele identificou uma tramóia! Contra o Corinthians! E o olho dele é clínico! Ele... Ele começa o discurso dele já xingando todos os profissionais da TV Corinthians! Como é que isso vai do estagiário? Eu vou perder o meu melhor atacante por causa da TV Corinthians! E eu que sou burro! Ou seja, todo mundo é burro! A gente chamou todo mundo de burro! E aí o Klaus vai apitar a final! E ele vem do lado... Ele vem na câmera! Ele faz uma expressão facial que é... Ele vai na câmera! Eu que sou burro! Ele cobra explicações... Este é Crack Neto! Me dotar seu direito como torcedor! Jornalismo de qualidade! Ele não é jornalista! Ele é torcedor! Ele é Crack Neto! Você é jornalista? Você é jogador? Você é jornalista! Você é jogador? Você é jogador! Você é jornalista? Eu sou jornalista! Você é jogador? Eu sou jogador! Me informei! Vai! O Corinthians pode perder o seu melhor atacante! Porque a TV Corinthians colocou o Clayson xingando o Rafael Klaus, se eu não estiver errado, que é de Santa Bárbara do Oeste, que vai apitar a final! Espera um pouquinho! Que confusão, hein? Não, fala a verdade! Eu que sou burro! Eu que sou contra o Corinthians! Eu que meto o pau no Corinthians! Vocês estão de sacanagem, velho! Tem certeza! Isso é uma armadilha que o Neto fez ali! Ele armadilha... O diretor falou o seguinte... Arapuca! Chama um break, Neto! E aí ele vai e fala assim... Veloso! Vou perguntar pro cara que torce pro Palmeiras quem ele acha que vai ser campeão do campeonato! E aí o Veloso cai na armadilha do Neto! De falar! Não! Vamos! Vai! Vai! Quem ganha, Paulista? Não fica em cima do burro! Você que é de Conchal, Conchalense! Não, eu sou de Araras! Mas agora eu tenho ido muito pra Conchal! Quem ganha vai ser o Palmeiras lá no Allianz Parque! Ele vai ser no Allianz, afinal de novo! Quem que ganha? Palmeiras no Allianz! Vamos pro break! Só de sacanagem, velho! Na lista, no ranking de queridinhos do Neto, o Neymar não tá muito bem classificado! Ele saiu da lista, eu acompanho o Neto! E o Neymar? E o Neymar! Eu sou fã dos dois! Ou seja... É difícil, cara! Porque o seu coração quer falar uma coisa, a metade quer falar outra! Tipo assim, quando o Neymar fala mal do Neto... Você toma... Dói você! Quando o Neto fala mal do Neymar... E eu fico assim... Eles não se acertam! Eles não se acertam! Eles não se acertam! E assim... Eu... Pneão, tá? Sim! Senti que o Neto nesse fim de ano começou a... Gostar mais do Neymar! Tentar uma reaproximação com o melhor jogador brasileiro da atualidade! Ele fala... É um bom menino! Falou direto isso no fim do ano passado! É um bom menino! Tem a ONG lá! Tá se esforçando! Não sei o que! Mas... Mas... O que foda é o mais! Mas... Tem esse vídeo aqui! É! Esse... Esse vídeo é uma brincadeira! Ele... Dá um show de medicina! Ele aponta... Fisioterapeuta! Crack Neto! Ele aponta onde é o Metatarso e tira o seu... O seu sapato ao vivo e fica descalço! Tá de choque, Drauzio Varela! Mostra o pé e fala assim ó... Tu tá zonzo? Essa aspa aqui é pico! Esse aqui é o Metatarso! Tu mete uns paradrapos e joga! Foda-se! Ah! Embasamento! Foda-se! Vozes da minha cabeça! Roda! Foda-se! Foda-se! O cara indo até o chão sambando, surfando mais que o Gabriel Medina! E tá com o Metatarso doente! Com o Metatarso! Ô! Metatarso, gente! É o dedinho! Esse dedinho aqui ó! Mostra pra você! Eu não precisava disso! O Metatarso é isso aqui ó! É necessário isso aí hein! O Metatarso é isso aqui ó! O Metatarso é isso aqui ó! O Metatarso é isso aqui! Ele já operou! Se você botar um esparadrapo aqui você joga! Se você botar um esparadrapo ali você joga! Rapaz! O cara faz o quê? Não! Ficou três vezes por causa do Metatarso! Ah! Vocês estão de sacanagem! A catequese! Que louco! Ele é louco! A catequese que esse rapaz frequentou é a loucura! A aula de catecismo foi numa igreja! Só quem não sabe! Sou espírito! Ele começa! Todo programa começa! Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Obrigado Renata Fan! Sempre! Sempre! Nesse dia! Nesse dia ele resolveu inovar! Ah! Pai, Filho e Espírito Santo! Mas porra Neto! Tem um bagulho consagrado pela igreja! A gente já tem uma porrada de ano aí! O caralho! Jesus Cristo! Pô! Famosão! O Neto olha e fala assim! Quer saber? Eu vou inventar um bagulho novo agora! Foda-se! Dá uma olhada! Foda-se! O nome do Pai, do Corinthians, do Corinthians! Fala o Corinthians duas vezes, cara! Vai! Pai do Filho e do Espírito Santo, Corinthians! Vai com Deus e é nós, Corinthians! O Palmeiras, ele não tem um dia de paz! Não tem! Se depender do Neto! Isso aí deve ter sido pós-deca campeonatura! Cara! O Veloso pega a camisa do Palmeiras e fala assim ó! Essa aqui é a camisa do maior campeão do Brasil! 10 vezes campeão! E o Neto faz o questionamento! Por que que não tem 10 estrelas nesse escudo aí? O Veloso responde! É porque tem uma no Mundial! E essa é a ação do Neto! Olha o Neto! A camisa do maior campeão brasileiro! 10 vezes campeão brasileiro! É porque que não tem 10 estrelas aí? Porque tem uma no Mundial! E a Tureza do Palmeiras! Eu tenho certeza! O Neto tem tanto de momento! É difícil! A posição que a gente tá agora é difícil! É porque foi um vídeo de duas horas, se a gente for mostrar tudo! Seria um bom vídeo também! Ah, seria um bom vídeo de duas horas! Seria um bom vídeo de duas horas! Seria um caralho! Seria um filme! E eu assistiria! Porra! Que porra! Boca! Porque a gente tem que fazer o nosso dia a dia, né? Compilado! Os M&M's! Uma pinçada! Melhores momentos! Feito pela Band! Obrigado Band pela sessão das imagens! Obrigado Instagram! Tô falando isso pra gente não tomar as track! Amo vocês Band! Eu amo vocês Band! Obrigado Neto! Pô, por favor! Neto! Por favor Band! Eu amo a 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 Band! Amém.